A cerimônia de inauguração da Casa de Leis, realizada em 20 de setembro, reuniu pessoas dos diversos segmentos da sociedade amapaense, que expressaram a importância deste momento para o poder legislativo estadual. A Assembleia Legislativa que tem a responsabilidade de conduzir a política dentro do Estado do Amapá, junto com executivas, demais poderes, a reforma, a coragem que teve o presidente Cacá da reforma, entregar uma obra como essa para a sociedade amapaense, que dê longevidade aos trabalhos dentro da casa, dar um conforto para os servidores, para os novos servidores que virão para casa após o concurso público e para os deputados que trabalham diuturnamente aqui para melhorar as condições de vida da sociedade amapaense. É impossível mensurar a importância dessa obra para os funcionários da casa e para a sociedade como um povo. Porque você dá dignidade, você dá respeito, você transfere amor. São tantas coisas que estão envolvidas numa simples obra que muitas das vezes a gente não consegue perceber. Ao mesmo tempo que a gente pode até achar que é simples, mas é muito grandioso. Então a gente tem que parabenizar o nosso presidente Cacá Barbosa pela essa iniciativa maravilhosa de fazer essa belíssima reforma no nosso prédio. Hoje, com esse prédio totalmente acessível, um cadeirante pode vir muito bem e se deslocar até as galerias para acompanhar uma sessão plenária. As pessoas que têm deficiência visual também têm como chegar até as galerias sem precisar de ajuda. Então isso, sem dúvida nenhuma, quem sai ganhando é todo o estado do Amapá, é toda a nossa sociedade. Hoje o funcionário, como a doutora Gracilene falou, sem dúvida nenhuma sente a vontade e o brilho melhor para trabalhar, atender a clientela que são os nossos patrões, os deputados, os parlamentares, as deputadas. Era um pouco difícil, quando chovia, alagava tudo e a gente tinha que vir secar água aqui de madrugada porque estava alagando tudo, né? E com esta reforma, o presidente Cacá Barbosa melhorou muito com essa reforma. Está uma casa muito bonita, muito linda. É um prazer a gente trabalhar nela, dá vontade, alegria da gente trabalhar. O presidente Cacá Barbosa, uma pessoa solidária, uma pessoa que se preocupou realmente de levantar a autoestima dos parlamentares, a autoestima das pessoas que vêm até a casa para querer ter um bom atendimento, um diferencial hoje de uma Assembleia totalmente renovada, dentro dos padrões hoje de que é realmente uma Assembleia Legislativa dentro do estado do Amapá. E quem ganha com tudo isso é o povo amapaense, é o estado do Amapá e a Assembleia Legislativa. Nós, parlamentares, estamos todos de parabéns pela excelente gestão hoje da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Todos os problemas, todas as discussões passam por aqui. Os deputados sempre estão disponíveis. E agora, nessas novas instalações, instalações adequadas, onde os servidores poderão desempenhar suas funções da melhor maneira possível, fazer um trabalho profícuo. E também nós, deputados, muito felizes pelo retorno à nossa casa.